Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Recebam de pé, com plateia de pé, para receber o barra autônoma de seu desfilho, patrimônio cultural da nossa querida cidade, sobre a turma do Maestro Celso, com vocês, a minha, a sua, a nossa, Donauce! A guia Alcantarra, análceo patrimônio cultural de Simões Filho, 30 anos realizando o sonho e produzindo cidadania. Aponentes, no total de 80, do nosso município Simões Filho, presidente Jorge Neto, o regente fraternão amigo Celso Machado, tricampeã baiana 2002, 2004, 2013, sendo campeã invicta em 2013 e vice-campeã brasileira em Recife, Manaus, Vila! Como sempre costuma dizer, sempre a mente mais tresse, com vocês, a passarela com vici de Anário, França! A base do presidente tem servidagem de um prédio do governo, a Bolha Globo, que eu aguento para todos nós, sem a esperança, Música 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 Vice-Diretora de um sede nos Santos Estaldas Ano de Criação no 81 É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação Na terra da boa gente, a educação é passada com amor e esperança Centro Municipal de Educação Castelo Branco, Mapelli Parabéns a galera bonita de Mapelli Vamos então a abertura das faixas Isso professora, vira pra mim aqui ó, pra mim aqui ó, isso Centro Municipal de Educação Castelo Branco Educação com amor e esperança, aqui pra mim Isso, protagonismo infantil Ludicidade, escola com educação integral Aqui alguns cartazes, vamos lá Parecer um lugar de esperança É o que traz a escola Castelo Branco Com empatia e esperança Fortalecemos o alicerce da educação Educar é um quarto de amor, amor e esperança Apoio, aprendizado, respeito e fé de nós É tão quanto todos nós juntos Centro Municipal de Educação Tom Francisco Leite É com você cartão Tema da escola do cara impregnado de sentir o que fazemos a cada sete Frase de Paulo Freire D. Francisco Leite Unidade Escolar Mário Santa Luzia Diretor atual, Eliana Trem Guilhido Marcial Branco Nacionários Participantes 43 Ah, meu Deus Eu sou uma homenagem especial também É que aí nós Alex Vamos pedir também, Alex Um minuto de silêncio Vamos lá então Deixa eu fazer uma homenagem Aqui, hoje, se for a sua A Panalski A Panalski, por favor, na reação É rapidinho Só um minuto Vamos lá então Inteligência Indoleidade Esses são graças trazidas Palavras trazidas para a nossa Incluir Não é pedir que Adapte É acertar-me como sou Acessibilidade Múltipla A adaptação Intelectual É já Comece, recomece Permita-se O amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta O amor tudo sofre São Paulo Aos corintios Combate Afeto Resiliência Avenção Cumplicidade Amizade Praternidade Respeito E dedicação Apoio É a mensagem Que traz A comunidade Estou lá Agradece A excelentíssimo Prefeito Jorge Estou lentindo A senhora Secretária De Educação Marisa Doutrin Dê o apoio Essas são As palavras Na escola Que acaba De descansar Escola Na pista Principal Professora Antônia Souza As aplausos Minha gente Escola Municipal Pela passarela Principal Iniciando O seu despiro Parabéns Aos alunos Aos diretores A todos Aqueles Que aqui estão Alex Nas frases De efeito Com você Educar Com amor Para semear Um futuro melhor A força Paz, união Amor Pé Esperança A vida Um ato De amor A vida É um ato De amor Próxima escola É centro Municipal Parabéns A diretora Da escola Nossa grande Amiga Antônia Nosso carinho Nosso respeito E também A nossa Isso É diretora Vamos à próxima escola Adói Um abraço Ok Perdão Pelo equívoco Adói Sônia Um abraço E agora 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 Estão lá Regalhando Rodrigo Silva Rodrigo Silva Santana Lá na passarela Principal Vai você E no primeiro Dois Ele é nisso E agora 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 E agora